Música Saudações irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclist Turismo E hoje no programa Moto Bate-Papo a gente vai falar sobre APP para Smartphone Vamos apresentar 9 APPs relacionados a viagens e passeios de motos Alguns desses certamente você já conhece, como Google Maps ou WhatsApp Só que a gente tem algumas dicas sobre esse uso para viagem de moto Então por favor, preste bastante atenção nessas dicas e tire o máximo de proveito Ok? Vamos lá? Por que a carteira digital de trânsito? Porque na hora você já tem aí a sua CNH, o documento do veículo Então eu considero como um dos primeiros aplicativos para se ter Ok? Obviamente aqui por uma questão de segurança de dados eu não vou abrir aqui os meus documentos Mas eu acho super interessante ter esse aplicativo no celular Só que tem uma forma legal de você utilizar o Google Maps Que é você pesquisar com antecedência o local que você quer visitar Criar uma lista de locais a ser visitado naquela cidade ou em torno daquela atração que você quer visitar E aí você já tem várias listas de locais para se visitar Olha só que interessante Aí você clica na lista Você pode visualizar, ver mapa Você vai ver os pontos que você mapeou para visitar E você também pode, por exemplo, escolher o destino que você quer ir E o Google Maps já vai te jogar o trajeto Então é muito bacana você já ter Você pesquisa diversos locais que você quer visitar E você pode ir salvando isso É dessa forma que eu crio as listas de passeio que eu pretendo fazer em algum momento A condição do tempo do seu passeio E o tempo também para onde você está indo Também é legal você ter esse aplicativo Que te dar essas condições E aí você pode escolher, por exemplo, qual a cidade que você quer saber A previsão de tempo naquele final de semana, naqueles dias A gente dá até 15 dias de antecedência Para você poder visualizar Mas vale muito a pena ter um aplicativo da Climatempo ou similar Viaje de moto não é nada sem música, não é verdade? Para resolver isso daí O Spotify é um tremendo aplicativo de música para você curtir Você pode criar suas playlists Ou seguir playlists de outras pessoas No caso, o Motociclis Turismo tem a playlist deles E aí vocês podem ver que é só a Rocão, né? E por que tem um GPS e você já tem o Google Maps? Simples Porque o GPS de aplicativo de smartphone não usa a internet Então muitas vezes você pode ir para algum lugar Que você não tenha a internet E no Google Maps para você utilizar sem a internet Você tem que fazer o download do mapa previamente Isso pode te ajudar Quando você vai para um lugar um pouco mais afastado O Relive você Quando você instala ele Você já pertence a uma rede social É uma rede social também Onde você pode publicar os passeios que você faz Assim como outras pessoas Então você já visualiza Seus passeios e de outras pessoas também O Motociclis Turismo aqui também já está no Relive Tem uma porrada aqui de passeios que a gente fez Estão todos aí Ok? Para você gravar basta apertar REC E dá começar Ele começa a gravar o teu trajeto E à medida que você vai fazendo as paradas E tirando algumas fotos desse trajeto Ele salva o ponto onde você está E já anexa as fotos É bem bacana esse programa Para você poder gravar o teu trajeto O teu deslocamento Esse aqui é o resultado Que o Relive te dá O WhatsApp Ele também permite você compartilhar A sua localização com alguém Então imagina por exemplo Que você está em deslocamento E você quer compartilhar Com alguém a sua viagem Então você clica aqui no anexar Localização Ele te gera a localização de momento E aí você tem aqui Localização atual Localização em tempo real E aí você compartilha Essa localização em tempo real E você determina quanto tempo Você quer deixar esse trajeto compartilhado Então aqui no caso Aqui por exemplo Em uma hora de deslocamento 15 minutos Uma hora Ou oito horas Então aqui por exemplo Você mandando para a pessoa Essa localização A pessoa vai conseguir Te acompanhar Durante oito horas No caso O teu translado Os aplicativos de posto É legal Porque muitas vezes Você ganha aí Pontos Bônus Descontos Né Então esse aspecto É bem legal Você ter os aplicativos Aí de posto De combustível Também facilita Também na hora De localizar Os postos Né Você está em estrada Quer saber se tem algum posto próximo de bandeira Google Maps faz isso também Mas esses aplicativos Eles certificam que aquele posto De fato Pertence à rede Né Né Não só Tem a bandeira da rede Hoje em dia Dá para se suspeitar de tudo Né Para você fazer uma reserva de hotel Checar um preço aí De hotel Para ter uma noção Por exemplo Se você vai a algum determinado local Né Quer saber preço De alguma coisa Ou até mesmo pegar uma promoção Se foi até um local E decidiu De repente Posar no local De repente Quer pegar um hotelzinho Mas Encontra Às vezes Esse aplicativo aqui Pode te ajudar também A localizar Essa mamata E esse desconto Pessoal Agora vamos ver Uma outra forma De fazer as coisas Mas utilizando O app My Maps Do Google Ok O que que acontece Primeira coisa Você pode acessar Via computador My Maps No Google Tendo uma conta Google Tendo uma conta Google Você cria um mapa novo Você pode dar por exemplo O nome da cidade O nome do passeio E depois que você criar Esse mapa Né Pelo site do Google No My Maps Dando o nome salvar Você pode trabalhar Com as camadas Você pode ter diversas camadas Cada camada dessa Você pode inserir Até dez destinos diferentes Quando você clica Nesse ícone Vizinho Em cima ali Adicionar rota Você pode inserir Diversos destinos diferentes Então como está no exemplo Aí A gente escolheu Uma cidade E pegamos alguns pontos Turísticos Que a gente pretende visitar Nessa cidade E aí você vai inserindo Os pontos turísticos Para você ter uma rota Você precisa ter No mínimo Dois endereços Né Ou seja Dois pontos a visitar Para você criar uma rota O My Maps Já vai jogando na tela Dentro desse mapa Ele já vai te dando As rotas No caso aqui Só para exemplificar A gente pegou uma cidade E colocamos Três locais Para se visitar Você também pode inverter a ordem Basta clicar No ponto E arrastar ele Ou para cima Ou para baixo Alterando a ordem Do posicionamento Dos locais Que você quer visitar Então No computador É o jeito mais fácil Que você tem De criar os mapas Ok Insira Clicando em rotas Inserindo Os pontos turísticos Como ele trabalha Em camadas E cada camada Você pode inserir Até dez endereços Você pode ter Diversas camadas Você pode ter Uma camada Por exemplo Só de restaurante Você pode ter Uma camada Por exemplo De outra categoria De postos interessantes E assim Você monta O seu roteiro de viagem Você monta Desta forma No My Maps No My Maps Ok Depois disso Que você montou O seu roteiro De viagem Do My Maps Você pode Pelo seu smartphone No aplicativo Do My Maps Também Acessar Aquela Aquele mapa Que você desenhou Que você salvou No computador Fez no computador Qualquer dispositivo Você acessa E aí você vai clicar No ponto A Aparece o endereço Você clica No endereço Ok E na parte superior Do canto Direito Você vai ver O símbolo De uma setinha Clicou naquela setinha Com aquele endereço Marcado Ele O My Maps Abre o Google Maps E aí sim Te joga A rota Que você estava Então na verdade São aplicativos Que se complementam No My Maps Você faz O roteiro Da sua viagem Onde você seleciona Por exemplo O ponto A O ponto B Etc E aí Pelo My Maps Mesmo Você clicando No ponto Onde você quer Visitar Clica no nome Do ponto Na sequência E aí na parte superior Setinha Com Uma dobra Indicando a sua direita No aplicativo Do My Maps No smartphone Clicou nela Ela vai Abrir O Google Maps Com o endereço Do destino Para onde você Quer visitar Fica então Mais essa dica Aqui Desse aplicativo E aí sim Você está Completo Para o seu passeio Para a sua viagem De moto Obrigado por assistir Esse vídeo Pessoal Espero que tenha gostado Do conteúdo Se gostou Aproveita Para deixar aquele like Se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer sinal de fumaça Ok Isso fortalece o canal Esse QR Code Que você acaba De ver na tela Ele é o acesso Direto para o grupo Motociclist Turismo Também nos comentários Desse vídeo Vai estar o link Para você fazer parte Do grupo Motociclist Turismo Venha participar Com a gente Até a próxima Pessoal Valeu